Fala galera, meu nome é Fábio, eu participei da primeira oficina de cerveja artesanal do Instituto Esfera e queria convidar todo mundo que tem interesse em aprender mais sobre essa arte a participar da segunda edição que vai rolar no Instituto Esfera esse sábado e garanto para vocês que vocês vão ter uma tarde bem enriquecedora sobre o assunto, de maneira descontraída, num ambiente muito legal que é o do Instituto Esfera e vão sair de lá já prontos para fabricar sua cerveja. Valeu!